Altos acontecimentos, aborrecimentos, alegrias Bebeboiando, bêbado, burla ou bebida Boteco, pambado, biblioteca, bijuteria Boato, bombástico, confusão, calmaria Quando toda doblou, dublê, dourada, estacionou e foi Fita feia, fez fila, fritou família, ficha Fatura, fogo, faísca, fumaça, festa, folia Festejo, faxina, fatia Fome, fez franquia, fiz figa, fiz frila Formei facu, filosofia, gog, guru, guia Homem, honrar, hombridade, lar A honraria, honrar, instinto igualitário Joga jogo julgando, jogaram jaula, jogaram jamal Com tanque em TKK, Kukus, Klan, KKK King, leão, luta, levantou, lutou lá Lélia, Luísa, marima e menininha, marchar Malcom, Mandela, moveram multidões Modificaram mentes, maestros, mestrões Navio negreiro, nevoeiro, naufragou Negros, ouro, óbitos, oceano, ocultou Português, papagaio, pirata, pensamento, primata Quantos quilombos, quantas quebradas Qualquer roupa rasgada, surrada, serve Serve sopa, tomatinho, toma toda Uau, união universal, vejo Vivendo a valva, revilarejo Viatura vaga, vila, verde, vingança Viu viciado, vixe, vilão, viciança Xerife xingou, xilindroxou Xilogravura xodó, xamã, xangô Whitney, yeah, yo, yankees, zorro, zoou Zanzibá, zumbi, zambi, zelador